Ga Young, Eun Woo, em Yelp, responderão perguntas sobre seus parceiros de cena. O pior jogador tem que olhar para a câmera e dizer uma frase de beleza verdadeira. Qual é o nome do fã-clube do grupo Astro, de Eun Woo? Ah, 알죠, 알죠. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que eu não sabia? Não sabia? Eu não sabia? Eu gostaria de Eun Woo muito. E Eun Woo muito gostaria de Eun Woo. Eun Woo também tem um filme para o cantar. Eu vi um filme para o cantar. Mas é muito engraçado. E a gente tem um filme de Hot. A primeira série de TV de Ga Young. A primeira série de TV de Ga Young. A primeira série de TV de Ga Young. E a performance de J первый choc. Isso, mas. É difícil sem ver. Só isso é difícil, mas brother. Minhaờisionulan. É só me kilitou. Minhaờ workload. EscolaçãoEm Rand rope. Esteste Estruti dos? Prosaora que pensa a sua bisogna? Tu é umaция de Vangola que nunca se descobriu. Mas a música com o que é o primeiro que é a primeira vez Então, a gente tem um pouco de tempo de fazer isso É... É... Sim, sim, sim Por que? O que em Yeop tem como foto de perfil no Instagram? Eu sei que isso é muito louco É um Instagram de foto Olha só isso aqui. Eu já me lembro de você, você e te pediu uma estragar na Instagram. Tchau, tchau. Uma, dois, três. Aê, aê. Mas você se diz que eu não sei. Aê, 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 aê. Aê, aê, aê. Isso é o mais legal. Isso é a maneira, então. Eu acho que eu vou te dizer a resposta. Aê, aê. Qual é a comida favorita de Gai Young? Não sei, não sei. Eu não sei. Eu tenho muita dúvida. Eu não tenho mais atenção. Eu tenho mais atenção. Eu tenho mais atenção. Eu tenho mais uma conversa que eu acho que... Eu já escrevi sobre isso. Eu sempre escrevi. A gente já falou sobre isso, mas a gente falou que o chão é o chão, então a gente não sabe o chão. Mas eu gosto de chão. Chão de chão? Sim, eu gosto de chão. O chão é o chão? O chão é um pouco de problema. Eu acho que o chão é o chão. Obrigado, obrigado. Eu gosto de chão. Hum, desculpa. Qual é o primeiro filme, a série de TV de Eun Woo? Ah, é o que? O chão é o chão? É um grupo, que não importa. O chão é o chão? O chão é o chão. O chão é o chão? Não, eu acho que é o chão. O chão é o chão. O que... O chão é o chão? Um, dois, três. Porque é o chão é o chão. Ah, é o chão, TV. Mas eu sou de chão eu, eu sou de sônia antes de ouvir o chão. Sim, lembro. Eu lembro que eu tenho que usar, eu tenho que usar, eu tenho que usar. A dois dos que estão aqui? Então, eu tenho que dizer. O que é o que eu tenho? O que é? Obrigado. Obrigado. Eu tenho que dizer que é um tipo de coisa que eu tenho. Diong de Ineo Api Eu estou aqui, mas não é? Você pode falar sobre isso? Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Um, dois, três! Eu vou colocar como saís Quem prega peças com mais frequência durante as filmagens? Que tipo de pegadinha ele faz? Você pode nos mostrar o que é? Quem cometeu mais erros durante as filmagens? Quem seria o melhor sobrevivente em uma ilha deserta? O que é? Por quê? E aí E aí E aí E aí Jovem Tá com , Você pode pôr um fogo? Um fogo? Há um fogo, não é? Nós temos uma pessoa que vai receber uma penalidade agora. Quem vocês acham que é? Ele. Não, eu acho que tem a resposta. Mas eu preciso fazer isso. Eu escolhi isso, mas eu não sei. Ah, é assim? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Não, não. Mas eu acho que é muito... Eu gosto de prazer. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 3... Você não acha que não é? Você não está entreirem para se me? Cato! Você não gosta de fazer assim, não? Eu não sei entreirem ela. Tipo. Se esquecer. Eu não gosto de se entendo. Deixar. Então, você não tem um vá! Então, eu sei que... Você pode ter mesmo! Você não acha que não é? E aí E aí Eu tô muito bem Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Não, eu tô falando